Posso começar a investir em fundos imobiliários com pouco dinheiro? Essa pergunta, ela tem várias respostas e a gente não vai fugir desse debate. Meu nome é Jean Tozzetto e eu sou apresentador da série Filosofando. Quando a gente fala em investimentos em fundos imobiliários, a primeira coisa que temos que ter em mente é que trata-se de renda variável e, portanto, esse investimento é passível de ser utilizado pela fórmula dos juros compostos. Eu preparei aqui uma colinha que você vai ver na sua tela a respeito da fórmula dos juros compostos. Ela é assim, M igual a C vezes 1 mais I elevado a T, onde M é o montante da aplicação, C é o capital inicial, é o aporte que você faz mensalmente, I é a taxa de juros, a taxa de retorno, T é o período de tempo. Geralmente a gente usa em anos ou meses. Eu gosto de trabalhar com meses, tá? Então, eu preparei aqui um exercício teórico para a gente compreender se a gente pode realmente começar a investir em fundos imobiliários, mesmo com poucos recursos, tá? Para tanto, as condições básicas para as projeções de investimento seriam taxa de juros de 0,75% ao mês ou 9% ao ano, é um valor bem razoável. Período de tempo para o investimento, 360 meses ou 30 anos. Imaginando que você tenha por volta de 20 anos de idade, 25 anos de idade, você vai investir até os seus 50 anos de idade ou 55 anos de idade, no mínimo. Essa também é uma referência muito razoável. Nós não vamos considerar o efeito da inflação nesse exercício e vamos estabelecer que o custo de vida seja estável ao longo do tempo. Para simplificar os cálculos, a gente sabe que tanto a inflação quanto o custo de vida das pessoas ao longo do tempo pode variar, mas se a gente considerar todas as variáveis, a gente não consegue resolver o nosso enigma. Então, no primeiro exemplo, vamos imaginar o seguinte, vários fundos imobiliários têm as suas cotas negociadas a apenas 10 reais e como algumas corretoras não cobram taxa para você fazer aporte e os emolumentos da bolsa de valores são irrisórios para esse valor de 10 reais, vamos considerar que você pode sim começar a investir em fundos imobiliários comprando uma cota ao custo de 10 reais e você pode repetir essa compra mês após mês. Então, no nosso primeiro exemplo, inserir 10 reais na fórmula dos juros compostos, nós teremos a seguinte conta, 10 reais vezes 1 mais 0,75, que é a taxa de retorno, taxa de juros, elevado a 360 meses. Ao final de 30 anos ou 360 meses, você teria investido 3.610 reais. O total ganho em juros seria de 14.844,61 reais. O total final seria de 18.454,61 reais. Se a gente converter esse montante final para a renda passiva na taxa de 0,5% ao mês, que também é uma taxa bem conservadora, bem realista, nós teríamos uma renda passiva mensal de 92,27 reais. Vamos ser sinceros, isso resolve a vida de alguém? Não resolvem. Nós precisamos investir mais do que 10 reais por mês, que é o valor mínimo para você comprar uma cota por mês. Então, se tecnicamente é possível começar a investir com pouquíssimo dinheiro, na prática você tem que aumentar o valor do aporte. Nesse estudo que estamos fazendo hoje, nós temos que falar para a realidade brasileira, para a maioria dos brasileiros. E a realidade brasileira, com todo respeito, não está na Faria Lima. A realidade brasileira não está em Balneário Camboriú, a realidade brasileira não está na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela está para quem mora em Diadema e vai trabalhar em São Paulo. Ela está para quem mora em Montemor e vai trabalhar em Campinas. Ela está nos arredores de Brasília, nas cidades satélites. Ela está nos arredores de Goiânia, capital de Goiás e assim por diante. Nós temos que considerar a renda média do brasileiro, com base em 2022, eu pesquisei esse valor para vocês, é uma renda média mensal de R$ 2.737. Nós temos que considerar uma reserva de 10% desse valor para fazer os aportes mensais. Então, a pessoa teria que ter um custo de vida máximo de R$ 2.463,30. Lógico, isso é um exemplo matemático, na vida prática não é assim que funciona, as pessoas arredondam os números. Mas, o aporte mensal, o nosso exemplo, seria de R$ 273,70. Se a gente inserir isso na fórmula dos juros compostos, nós teremos um total investido de R$ 98.805,00 ao final de 30 anos. O total ganho em juros seria de R$ 406.300,00. O total final de juros com o total investido seria de R$ 505.106,00. Convertendo esse montante em renda passiva na taxa de 0,5% ao mês, seria uma renda passiva média de R$ 2.525,53, uma renda média superior em R$ 62,23,00 ao custo de vida de quem trabalha nesse exemplo. Então, é uma conta que ainda está apertada. É possível, de acordo com a realidade brasileira, investir em fundos imobiliários? Claro que é possível, mas nós precisamos de algo a mais. Então, vamos considerar que você é um brasileiro médio que consegue se destacar no seu mercado de trabalho para ganhar 10% acima da média, o que não é nada impossível. Vamos supor que você consiga se destacar em 10% em relação à renda média do brasileiro, você passaria a ganhar R$ 3.000,00 por mês. R$ 3.010,70 por mês. O segredo é você preservar o seu custo de vida anterior. Quando você começa a ganhar mais, se você segurar o seu custo de vida, você mantém ele, por exemplo, em R$ 2.463,30, o seu aporte aumenta bastante. Você consegue ter a capacidade de aportar R$ 547,40 por mês. Vamos inserir esse valor na fórmula dos juros compostos. Nós teremos um total investido de R$ 197.000,00 ao final de 30 anos. O total ganho em juros seria de mais de R$ 812.000,00. O total final passaria de R$ 1.010.212,00. Vamos converter isso em renda passiva a 0,5% ao mês. É uma renda mensal de R$ 5.051,00. Praticamente o dobro do custo de vida do nosso exemplo. Nesse exemplo factível, que você ganha um pouco acima da média do brasileiro, você tem o efeito dos juros compostos favorecendo a sua conta ao final de 30 anos. De modo que você consegue ter uma boa renda passiva para cobrir seu custo de vida e ainda vai sobrar uma boa quantia para você continuar reinvestindo e aumentar esse bolo cada vez mais. Então veja como é importante você tentar aprimorar no seu campo de trabalho para obter mais renda ou obter rendas paralelas com trabalhos diferentes que você possa desenvolver em paralelo ao seu ofício principal. Portanto, você pode começar a investir em fundos imobiliários com poucos recursos, mas você não pode se conformar em sempre aplicar esses mesmos recursos mês após mês. Você tem que ter a vontade de aumentar esses recursos e essa vontade resulta no seu aprimoramento profissional para você poder ganhar mais. Isso é importante. Porque até aqui a gente falou bastante de matemática, mas tem um lado humano nessa resposta para essa pergunta. Quando você investe o seu dinheiro que foi suado, o seu dinheiro é suado, você ganhou ele trabalhando, o retorno que você espera não é só financeiro. O retorno vem em forma de crescimento pessoal. O retorno vem em forma de você querer aprender, expandir a sua base de conhecimento. E esse tipo de retorno é difícil mensurar. Então, se você não aprender a investir com pouco, você nunca vai aprender a investir com muito. É importante começar a investir em fundos imobiliários, mesmo que seja um pouquinho por mês, porque você vai aprender durante o processo. E se eventualmente você cometer alguma falha por falta de experiência, você também vai perder pouco dinheiro. A partir do ponto que você aprende e começa a inserir mais recursos no sistema de investimento, o seu retorno começa a aumentar e a sua tranquilidade também. É preciso lembrar que investimento é coisa séria. Quando você começa a investir, você busca por informações sérias. Cuidado com as pessoas que fazem piadinha com investimentos, porque trabalhar não é brincadeira, o dinheiro suado também não é brincadeira, e investir não é brincadeira. É coisa séria. Tem hora pra tudo, tem hora pra ser leve, quando você fala de investimento sim, mas tome cuidado com o que as pessoas falam. Muitas pessoas falam que investir pouco não vale a pena. Isso é compreensível, porque é uma crença limitante. Agora, pessoas que ganham muito dinheiro falando isso, impõem-se das pessoas, e eu já fico com o pé atrás, porque eu penso diferente, e eu estou aqui justamente para expor a minha opinião. Posto isso, eu agradeço você que me acompanhou até aqui nesse vídeo da série Filosofando. Agradeço ao professor Barone por me permitir expor a minha ideia pra você. E se você gostou desse conteúdo, novamente eu te peço um favor para você compartilhar com seus amigos ou com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, logicamente, se você concordar com ela. Se você ainda não é inscrito no canal do professor Barone, por favor, faça a sua inscrição, e de preferência, ative o sininho para receber as notificações. Você sabe que a gente prepara conteúdo com muito carinho pra você, respeitando a sua inteligência. No mais, um grande abraço e até a próxima!